E ora boas pessoal, daqui fala Ultimate e estamos aqui com mais um vídeo. Pois é manos, hoje estamos aqui com este vídeo, hoje só vai ser este vídeo, não vai sair mais vídeo nenhum. E vai ser este vídeo só por um descargo de consciência, porque a mim custa-me deixar o canal sem vídeos. Mas hoje não estou motivado para gravar nada, seja o que for. Aliás, nem é questão de gravar, porque eu tenho aqui vídeos já prontos, mas eu vou mesmo optar por não os pôr. Porque não estou bem no estado de espírito, não vou estar a ver os comentários, não vou estar a ver nada. Eu tenho aqui na realidade 4 vídeos a mais, que ainda não estão públicos. Ou seja, ainda dá para meter vídeos hoje normalmente, amanhã normalmente e só depois é que precisaria de gravar. Manos, eu quero falar com vocês, porque eu já não gravo nada para há dois ou três dias. Mas sim, os vídeos que vocês têm visto já estavam gravados há dois ou três dias, ou seja dois. Não quero também mentir, não quero exagerar. E eu fiz um post no Facebook, para quem me segue respondeu esse post, provavelmente alguns de vocês. E vocês disseram que queriam um vídeo de desabafo, que eu sucesso o que é que vai aqui dentro desta cabeça retardada. E pronto! Hoje é dia dos namorados, para quem não sabe, dia 14. Para quem estiver com a vossa dama, não venha ver este vídeo porque não é um vídeo feliz. Mas... É um vídeo sincero. Isso é acima de tudo o que eu prezo no meu canal. É a sinceridade. Vocês sabem, eu digo sempre para as cenas. Quando vou gravar num site posso ganhar alguma coisa de ti. Quando eles me dão alguma coisa de ti. Porque para mim as coisas funcionam assim. Ai, esconder isso não leva a lado nenhum. Se for gravar no skinjoker, as skins que eu aposto, a maior parte das vezes foram eles que me deram. Pá, eu digo essas coisas porque... Como é que eu preciso explicar? Não me sinto bem a esconder alguma coisa de vocês. Até porque eu sou o que sou hoje graças a vocês. Não é graças a mais ninguém, não é ser hipócrita, nem ser chupas dizer isso. Porque a nível de pessoa, não. Mas vocês também já me fizeram abrir os olhos em alguns pontos. Mas eu fico triste em chegar ao canal, manos. E não perceber o que é que se passa. É só isso que me deixa triste porque o canal há um tempo atrás. Há um tempo atrás. Só uns dois, três meses. Atrás. Eu sei que vocês também não estavam tão sobrecarregados. Não é na altura de testes, etc. Mas nós podemos pegar um exemplo, por exemplo, do giveaway. Que teve um feedback de merda. Vou-vos mesmo dizer. Porque para um giveaway de 200 dólares, ter 5300 views, é um lixo. Não é mau, é péssimo. Mas muitas pessoas entraram no giveaway, nem sequer viram o vídeo. Isso também foi estupidez minha porque eu inicialmente não tinha posto esse critério. Que as pessoas tinham de ver o vídeo para participar. E quando é um giveaway as pessoas querem umas coisas à borda. Mas por outro lado, houve uma coisa que eu fiquei bastante surpreendido. E que, em parte, eu tenho noção de quanto vocês me podiam ajudar. É assim pessoal. Eu não escondo a ninguém. Já há muito tempo vocês sabem que eu amava viver disto. Que isto era o meu sonho. E a única pessoa que pode fazer possível um sonho são vocês. Eu não me estou aqui implorar. Não quero que tenham pena de mim. Nem pouco mais ou menos. Não. Porque eu, entre aspas, não sou um coitadinho. Se não dá para viver disto. Um gajo vai trabalhar. Um gajo faz-se à vida. Mas eu quero que vocês percebam uma coisa. Está ao vosso alcance mudar a minha vida. É isso que vocês, às vezes, não param para pensar. Não falo só da minha vida. Falo da vida com os hitores. Vocês gostam. Mesmo que não gostem de mim. Dejam a ver este vídeo ao calhar. É a primeira vez que estejam a ver um vídeo meu. Que é possível. Vocês pensem nisso. Pensem nisso. Pensem que um gosto vosso ajuda. Um gosto vosso vai para o Facebook. Vai para os sitios onde vocês partilharem. Partilharem no Facebook ajuda. Partilhar no Twitter ajuda. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque no giveaway. Apesar do feedback ter sido uma merda. Apesar de ter 5000 tal views. Não se preocupem que eu vou oferecer as armas. Sou um gajo de palavra. Se calhar vou pensar na próxima vez. Se devo realmente fazer. Ou não. Um giveaway. Porque... A ideia de um giveaway. Eu não vou ser hipócrita. Ou dizer. É oferecer-vos armas. Óbvio. Que é oferecer-vos armas. Mas também é ganhar o retorno. Que não falo muito. Vocês nunca num vídeo me vão pagar as armas. Entre aspas. Porque nunca num vídeo eu faço 200€. Tem muitos meses que eu não faço 200€. Quanto mais num vídeo. Neste caso 200$. Quanto mais num vídeo. Mas. Um cabelo na boca. Continua. Mas. Pronto. Caralho. Foda-se. Mas cagando nisso. Vocês no giveaway conseguiram dar um maior número de retweets. Sempre. Sempre. Nunca no canal eu tive esse número de retweets. Isso a mim deixou-me um bocado a pensar. Vocês às vezes são um pouco injustos. Estão a ver. Porque vocês só ajudam uma pessoa quando ganham alguma coisa em troca. Não é questão de serem injustos. Pronto. Se eu compreendo. Entendem alguma coisa em troca. Não obriguei ninguém a dar retweets no twitter. Simplesmente dá mais entradas. E graças a isso. Eu sei que estou a dizer muitas vezes. Ahn. Porque eu estou sem nada para falar. Aliás. Estou a falar sobre alguma coisa que me chateia. Acho que é normal as pessoas não falarem com tanto. Há ânimo sobre uma coisa que me chateia. Eu sei que alguns de vocês não têm culpa. Posso já dizer nomes. Por exemplo. O Miguel Felizarda. Ajudem tudo. Partilha todos os vídeos. Partilha tudo. Como alguns de vocês também devem fazer. Compreendo que alguns de vocês tenham aulas. Que a vossa vida não seja isso. Que trabalhem. Que... Que pá. Não tenham pachorra para estar aqui a ver um gajo. Ou que não tenham pachorra para ver todos os vídeos. Veem assim muito longe ou longe. Ou coisa assim. Normalíssimo. Não fico chateado por isso. O que fico chateado é por exemplo. Nesse vídeo que eu vos falei. Até vos vou dizer ao certo. Para não me estarem a mentir. No giveaway. Que se eu ontem. Eu paguei para impulsionar publicação no Facebook. Gastei 18€ mais ou menos. Mas isso foi só um teste. Porque eu nunca tinha pago isso aí. Vejo algumas pessoas a me terem patrocinado. Alguns youtubers. A me terem patrocinados no Youtube. No Facebook. Gostava de saber se isso compensava. No meu caso ainda não compensa. Não tenho tamanho para fazer isso. Não acresce nada assim de especial. Mas pronto. E esse post. O post normal que eu fiz. Sem ser publicitado nem nada. O post normal. Dos retweets. Enfim. Eu postei no Twitter. E postei um tweet. E quem quisesse. Vinha lá e dava retweet. Para conseguir. Mais uma entrada. Nem era nada especial. Não dava mais que os outros. Dava igual. A quem me seguisse no snap. No insta. Etc. E esse post teve 1.384 retweets. E o Onda. Deve ficar com 2.000 até o fim do giveaway. Acredito eu. Isso deixa-me feliz. Mas por outro lado. Deixa-me a perceber. O quanto. Vocês me podiam ajudar. E essas 2.384 pessoas. Que tivessem deixado a gosto no vídeo. Nós em meio de 700. Tínhamos 2.000. 2.000 gostos. E provavelmente em meio de 5.000 viewers. Se calhar tínhamos 10.000. Ou 15.000. Percebem? E é. Isso aí é esse ponto que eu quero chegar. E é esse ponto que me deixa triste e desanimado. Porque eu nunca fico desanimado com nada. No Youtube. Desde que eu faço Youtube. Já aconteceu muitas coisas más na minha vida. Já aconteceu mesmo. Já aconteceu muitas coisas más. Já. Não importa estar aqui a dizer. Não vou estar aqui. E tal. Sou um coitadinho. E a queixar. Não. Mas. Já aconteceu coisas más. Temos todas coisas más. Temos todos dias maus. Dias péssimos. Dias em que nos apetece levantar da cama. Só apetece ficar lá. Pensar na vida. E muito pouco. A mais disso. Mas hoje. A minha apetecia está na cama. E ela ainda está na cama. Tipo. Está-me a cagar para tudo e para todos. Estão a ver. Estou a ser sincero. São agora. 4h30. Não almocei. No meio pequeno almoço. Comi uma taça de cereais agora. E comi porque não foram fazer. Porque senão não comia. Estou. Estou indisposto. Estão a ver pessoal. Daqueles dias que não. Hoje não é um dia. Hoje para mim vou cagar totalmente neste dia. Tenho coisas para fazer. Gravar. Não vou gravar nada. Ontem já não gravei nada. E ontem também já não gravei nada. Amanhã provavelmente as coisas vão voltar ao normal. Mas queria que vocês ficassem com essa impressão. Por exemplo. Vou dar outro exemplo. Nos vídeos de LOL. Eu fico feliz por fazer os vídeos de LOL. Sabem porquê pessoal. Porque nos vídeos de LOL nós temos um apoio de merda. Nós temos poucas views. Porque ninguém quer saber de LOL. Ultimamente ninguém quer saber de LOL. Porque não são obrigados a querer saber. Há pessoas que não gostam daquele jogo. E pronto. Tudo bem. Mas nos vídeos de LOL. Eu tenho 1000 e tal views num vídeo. 1000 e tal. E todos os vídeos. Todos. Repito. Todos os vídeos. Tenho mais de 300 gostos. Eu peço 400 gostos para trazer um vídeo novo de LOL. É verdade que o último vídeo de LOL saiu dia 11. Já foi há 3 dias. Quando eu estou a gravar isto. E só tenho 327 likes. Mesmo assim eu vou trazer mais vídeos de LOL. Porquê? Porque os vídeos anteriores que eu trouxe. Está aqui um vídeo. Só tenho 2400 views mano. 2400. Mas já é muito mais antigo. Já tem mais uma semana do que é este. Tem 450 gostos e 2000 views. Nos vídeos normais isso nunca acontece mano. E é isso que me deixa triste. Porque eu vou vos dar um exemplo. Um site. Confia em mim. E diz assim. Ultimately grava aqui. Eu não sei o que é que tenho para dizer ao site. Não faço ideia. Porque... Eu posso dizer ao site que tive 8300 views no vídeo que fiz a partir iPhones. Mas depois tive num vídeo que fiz ontem de apostas boeda fiz. De um site novo. Tive 1300 views. Como assim mano? Como assim? Não percebo. Não percebo aonde é que vocês querem chegar. Se querem me ajudar. Porque é assim. Eu vou ser muito simples para vocês. Vocês não têm a responsabilidade de nada. Eu é que crio o canal. A responsabilidade é minha. Não me estou a pedir dinheiro. Não me estou a pedir nada disso. Porque eu é que tenho de saber se quero pôr aqui os vídeos. E vocês têm razão. Vocês não são obrigados a apoiar vídeo nenhum. Vocês se não gostam não são obrigados a dizer que gostam. Nem é isso que eu quero. Mas o que eu peço. É ajuda manos. Peço. Se gostam. Apá. Não me custa nada deixar o gosto. Não me custa nada postar o caralho da mensagem no Facebook. Não me custa. Os vossos amigos não vão deixar de ser vossos amigos. Nem vão dizer. Ai gostas mais do ultimate. Gostas daquilo. Não. O ultimate neste momento precisa mais de ajuda. Se calhar precisas daquilo. Estão a entender o que é que eu estou a querer dizer. E entre aspas isso desmotiva-me. Desmotiva-me. E não é uma questão de desmotivar-me hoje não. É uma desmotivação constante. É uma desmotivação que eu faço um vídeo a dizer talvez sejam free skins. Porque é um site que são free skins. E tenho 5 mil views. Mas depois faço um vídeo a dizer. Would you rather. Que é uma cena boa da FIJ. Tem 1.800. Porquê manos? Vocês só querem quando. Só querem. Só ajudam a entrar. Mas na partilha do vídeo. Quando ganham alguma coisa em troca. Isso não está correto. Manos. Não está correto. Até porque com este giveaway que eu estou a fazer para vocês. Não vou ganhar nada em troca. Vou ganhar 2 euros. 3 euros com o vídeo. E estamos a dar 200 dólares. E todos os dias. Vos dou conteúdo. E vocês. Os meus vídeos. Vocês não me adormecem a ver os meus vídeos. Não são. Não são vídeos que eu faço. Tipo boas pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo. E tal. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Eu tenho que estar num estado de espírito para gravar. E quem me deixa nesse estado de espírito. São as pessoas que gostam de mim. E são vocês. É ou ver que o vídeo passado tem mil gostos. Que vamos forçar o dobro para que o próximo tenha mil gostos pelo menos. Não é para ter dois mil. É para ter mil na mesma. Mas vamos forçar o dobro. Para fazer o dobro de melhor. Se o vídeo passado teve 200 gostos. Eu não vou parar de fazer vídeos. Vou fazer o próximo. Mas não vou fazer com a motivação que faria se tivesse mil gostos. Não é uma questão de ser impostor. Porque os gostos aliás não dão dinheiro. Como eu estou a falar. LOL. Tem mil e tal views. Tem menos views do que todas as outras coisas que eu faço no canal. Se eu der um paid no canal tem mais views do que LOL. Mas eu sinto o vosso apoio. Sinto que as pessoas gostam de ver. Sinto que as pessoas que veem. As pessoas realmente que veem. Estão ali. Estão a gostar de ver. Num vídeo logo tem 34 comentários. Que só tem mil views. Eu tenho vídeos aqui meus. Que tem por exemplo. Está aqui um vídeo meu que tem 5 mil views. Que tem 24 comentários. O vídeo logo tem 34. Tem mais de 10 comentários. E tem 3 vezes menos views. Aliás menos do que 3 vezes menos views. Isso me desmotiva. Desmotiva-me. Claro que eu olho para o canal. E vejo. Já conseguimos muita coisa. Temos um número engraçado. Há coisas que fico bastante contente. Não largo o meu objetivo de querer chegar um dia aos 100 mil. Quero chegar aos 100 mil um dia. Não sou obcecado por isso. Mas fico triste por alguns assuntos. Que me deixam fodido mesmo. Porque é como eu digo. Um gajo não é de ferro. Fico triste por ganhar poucos subos por dia. Não quero subir à velocidade da luz. Não. Estou sozinho. Estou sozinho atrás. Estou com o Naito. Estou com os meus amigos. Estou feliz. Não estou a ser carregado. Não é carregado. Não posso ser carregado. Mas pronto. Não tenho nenhum amigo que seja que tipo gigante no YouTube. Estão a ver que me ajude. E estamos a subir. Devagar. Estamos a subir. Mas fico triste de por exemplo. Vou-vos dar um grande exemplo. Que é o melhor exemplo que este não há. Eu aqui. Os dias normais. Eu ganho 40 subos. Mas há outros dias. Que são dias maus. Que eu ganho 14. Não me deixam motivado. Claro que não me deixam motivado. Porque o que é que eu fiz. O ponto que queremos chegar é aqui. O que é que eu fiz no dia que ganhei 14. A menos do que fiz no que ganhei 43. Nada. Simplesmente. As pessoas não nos apeteceu. Não tiveram aquela sempre tipo. Vamos partilhar. Vamos. Vamos tentar ajudar. Só isso mano. Só isso. Eu só vos peço isso. E vocês dizem que estou a fazer um vídeo a chorar. Ou que estou a fazer um vídeo a pedir. Não mano. Eu não estou a fazer um vídeo a pedir. Eu estou a fazer um vídeo no que vai dentro de mim. No que eu sinto que tenho a dizer. Da maneira que vocês interpretam. Vocês é que sabem. Eu não estou a implorar por nada. Não estou a chorar por nada. Estou a dizer as coisas que são verdade. Porque se vocês. Imaginem que agora de um dia para o outro. Vocês. Tu que estás a ver este vídeo. Não sei quantas pessoas é que vão ver. 500. Mil. 2 mil. Não faço ideia da repercussão com este vídeo. Se tu partilhas este vídeo. Mais gente vai ver. Se calhar as pessoas vão ficar todas com a minha opinião. E vão achar que são merdas. Que têm um zé de tentar. 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 E pronto. E que mil e seiscentos vídeos. Não é o suficiente para mostrar as pessoas que eu quero fazer isto. Pronto. Mas isso vai haver sempre gente a dizer. Agora. Quem me segue. Sabe que eu já pôs aqui muito tempo. E que pretendo continuar a pôr aqui muito tempo. Porque eu nunca vejo isso como tempo gasto. Porque eu gosto realmente de fazer isto. Agora. Como todo é o bom trabalhador. As pessoas gostam de ser. Entre parênteses. Reconhecidas. Quando eu falo reconhecidas. É. Gostam de ter o apoio. Gostam de ter as pessoas a dizer. Pá. Ultimamente. Continua. Ultimamente. Não fazes isso dessa maneira. Se calhar ficava melhor daquela. Estão a ver. As pessoas gostam de ver isso. E gostam de ver lá os gostos. Gostam de ver lá os gostos. Até porque o gosto é uma coisa inteiramente motivacional. Manos. Motivacional. É como os retweets. Eu fiquei contente dos retweets. Não vou ganhar nada. Nem um cêntimo. Nem dois. Nem três. Pá. Vou ganhar 500 seguidores no twitter. Se calhar. Tem mil retweets. Não faço ideia. Se calhar em tantos. Portanto. Percebam isso. Manos. Eu não estou aqui. A pedir nada a ninguém. Eu estou simplesmente a mostrar. A maneira. Tão simples. Como vocês podem mudar a vida de uma pessoa. Porque. Hoje em dia. É praticamente impossível. Uma pessoa viver do youtube. Praticamente impossível. Existem 5. Se chegar a 5. 5 também não. Vamos exagerar. Mas 10 no máximo. Canais de jogos. Aqui em Portugal. Que vivem. Disto. E. O que diferencia as pessoas de mim. E de outras pessoas. Vou falar a viver do youtube. Não estou a falar de armas. Eu já ganhei bastante dinheiro com armas. É verdade. Já ganhei para ir de 2000 tal euros com armas. É verdade. Mas foram armas minhas. Não foram armas que vocês me deram. Que eu as vendi. Não. Foi armas que fui ganhando a apostar. Tive aquela sorte. Ganhei a holo. O que é que eu fiz a holo? Vendi a holo. Porque é que vendi a holo. Porque quero comprar uma câmara. Investir no canal. Investir no canal. Eu podia ficar com esses 1000 euros para mim. Pedir de férias mano. Com esses 1000 euros. Mas não vou fazer isso. Porque eu penso que eu gosto de fazer isto. E que vou tentar. Até não ter mais forças. Para conseguir fazer isto. É assim. Nós temos tempo ainda. Mas. É como vos falo. Eu estou a estagiar neste momento. Pô. Felizmente. Tenho mais tempo livre. Estou mais dedicado ao canal que alguma vez tive. Entre aspas. Tipo. Tenho mais tempo para preparar o conteúdo. Para não fazer vídeos como já fiz. Infelizmente. Não me orgulho dizer isto. Mas quando andava na escola. Já fiz vídeos. Que pá. Que era aquele vídeo. Tinha de ser. Tinha de ser um Minecraft Survival Games. Só tinha de ser um. Não podia ser um Skylars. Porque não tinha tempo para gravar um Skylars. Acho que estão a entender aonde é que. Então eu queria chegar. Obviamente que eram outros tempos. Se calhar tinha de ser um Dead Match. Não podia ser um competitivo. Não tinha aquele tempo. Não tinha. Mesmo assim nunca faltei ao prometido. Hoje está a ser um dia para comemorar o dia dos namorados. Em que só vai ser um vídeo. Isso já não acontecia há muito tempo. E pronto pá. Eu não tenho mais nada a dizer. Manos. Espero que a mensagem tenha passado de maneira limpa. E que vocês não me tenham percebido mal. Que não era de toda. Essa é a minha ideia. Estou com esta camisola. Porque são pessoas. Estranhando-me bem. Estou com gosto. Porque o meu cabelo está uma merda. Como vocês estão a ver. E é só nessa base aí. Eu espero que vocês tenham. Compreendido. Não é gostado. Porque deste vídeo ninguém gosta. Espero que vocês tenham compreendido o que é que eu quis dizer. Não me tenho interpretado mal. E é isso pá. Que fiquem bem. Que fiquem bem. Já sabem. Divirtam-se. Aproveitem o dia dos namorados. Desculpem lá. Para sair daqui. Para vos fazer um bocado a cabeça. Mas. Há coisas que eu acho que vocês devem compreender. Há coisas. E eu vou buscar este vídeo. E eu sei. Eu vou olhar para os comentários deste vídeo. E para o apoio deste vídeo. Se calhar eu vou ter aquele apoio. Ou se calhar não pá. Se calhar não. Se calhar vai ter tipo 100 likes. Estão a ver. É isso que eu não sei. Mas neste vídeo eu queria ter aquele apoio. Mas não é neste vídeo. Se é para ter o apoio neste vídeo. E para os outros vocês cagarem. Não vale a pena. Porque. Se eu tenho 1000 views. Mano. Se eu tenho 1000 views. E eu vou ser sincero. Se eu tenho 1000 views. Eu consigo ter. Vocês conseguem deixar 500 likes. Se eu tenho 2000 views. Vocês têm de conseguir deixar. Pá. Não falo 1000 likes. Porque 1000 likes é metade das pessoas que viram. Deixar o gasto. Isso é muito exagerado. Ok. Mas. Se eu tiver. 2000 views. 2000 views. E se tiver 500 likes. Que é 25% das pessoas que viram. 25%. Tu és das 25% das pessoas que vais ver. Porque. Se tu estás a ver este vídeo. É porque costumas ver os outros vídeos normalmente. Não estás a ver este vídeo. Já no mesmo vídeo meu. Uma semana. Não estás a ver. Porque caso contrário. Nem sabias que ia ser este vídeo. Nem sabias que não ia sair vídeo. Às 4h30. Tu. Fazes parte deste 25%. Mas só que o problema é que vocês pensam que vocês. Pronto. Não deixaram um gosto. Não vai fazer diferença. Não fizeram um F5. Para ver se o gosto ficou no método da diferença. Mas isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Todos os dias. E se 25% das pessoas que vêm os vídeos deixassem gosto. Eu estava super motivado. Super motivado. Mas pronto. Manos. Isto também passa-me. Provavelmente. Amanhã ou depois de amanhã. Já está tudo normal. Não sei. Se amanhã já vai sair vídeos regularmente. Mas. Mantenha-se atento. Desculpa-me de estar aqui a fazer este furo. Estou assim um bocado nervoso. Portanto. Fiquei mexendo as merdas à toa. Não sei se amanhã. Vai deixar de. Já vai sair vídeos normais. Ou se não vai sair vídeos. Não sei. Eu preciso de um tempo para espairecer. Para pensar muito bem. No que quero fazer da minha vida. Porque. Eu tenho 20 anos também. Eu tenho de pensar solidamente. O que quero fazer da minha vida. Pronto. Não vou ser sempre um puto. Por assim dizer. Não. E tenho de começar a ter. A ambição. De ter. De conseguir fazer. E de. Por assim dizer. Dar um rumo à minha vida. Gostava que a minha vida fosse isto. Mas isto não vai. Isto não vai. Depender só de mim. Vai depender também. De apoio. E se eu não tiver o apoio. Não importa fazer os melhores vídeos de sempre. Acho que estamos entendendo onde eu quero chegar. Eu não vou deixar de fazer vídeos. Estejam descansados. Agora tenho de repensar um pouco. Na minha situação. Provavelmente amanhã. Já vou estar em condições de gravar. E de voltar as coisas à normalidade. É basicamente isto. Desculpem-me por ter vindo chatear aqui neste dia. E neste domingo. Não é que amanhã vocês têm ausa. Eu sei. É fudido. Até o próximo vídeo. Que eu não sei quando. Mas provavelmente amanhã. E fui.